Oi, meu nome é Adriano e você está no canal Banheira de Conhecimento. Cara, vou gostando de falar assim. Olha que pergunta interessante vinda do Luciano Santos. Se a Lua sumir, a Terra viverá? Pergunta boa, hein? A primeira informação que nós precisamos saber é que a Lua é responsável direta pela rotação da Terra. Não que se a Lua sumir, a rotação, a Terra irá parar de girar. Não, nada disso. O problema é que se a Lua sumir, a Terra vai começar a girar mais rápido e descontroladamente. Ela não vai conseguir fazer a sua rotação na mesma velocidade que hoje e nem a sua órbita do jeito que está hoje. Meio que sairá dos trilhos. A Lua é que deixa a Terra na órbita certa e na rotação correta. Então, se a Lua não existisse, a Terra iria girar seis vezes mais rápido do que ela já gira hoje. Então, os nossos dias, ao invés de 24 horas, seriam seis vezes mais curto. Ou seja, nossos dias teriam duração completa de quatro horas. Duas horas de sol e duas horas de noite, de escuridão. Meses deixariam de existir, porque hoje, atualmente, nós definimos os meses por conta da rotação da Lua. Ou seja, o período que a Lua leva para dar a volta na Terra. E nesse período que a Lua leva para dar a volta na Terra, ela muda de fase quatro vezes. Por isso que nós temos quatro semanas. Cada semana é uma fase da Lua. Ou seja, sem a Lua não temos meses. É também a rotação da Terra que faz os furacões girar. E com a rotação mais rápido, teremos mais furacões. E cada um dos furacões seriam mais devastadores do que os atuais. Outra coisa é que nós envelheceríamos muito mais rápido. Com a rotação da Terra mais rápido, isso também aumentaria o metabolismo humano. Aceleraria o metabolismo. E quanto maior for a velocidade do seu metabolismo, menor é o tempo de vida que você vai ter. Então, uma pessoa de 20 anos aparentaria ter 60 anos. Como eu disse, nós envelheceríamos muito rápido. Você que está acostumado a dormir oito horas por dia, teria que dormir por dois dias seguidos. Porque eu falei para você que os dias teriam quatro horas. Outro ponto seriam as estações do ano. O que determinam a cada estação do ano é a inclinação da Terra. E como eu disse agora há pouco, o que deixa a Terra estável na questão da rotação é a Lua. Sem a Lua, a Terra ficaria instável. Mudaria de estações de um dia para o outro. Por exemplo, num dia nós poderíamos ter um inverno rigoroso, no outro dia um verão abrasador. É, ia ser bem doido.